Boa tarde, sejam bem-vindos a Spielberg, um circuito que, de uma forma ou outra, sediou todos os grandes prêmios da Áustria, exceto o primeiro em 1964. Foi aqui que John Watson perdeu uma aposta e teve que raspar a barba quando conquistou a única vitória da Penske na história da Fórmula 1, em 1976. Hoje, os riscos e interesses são ainda maiores, pois uma vitória vale 25 pontos e uma vantagem crucial na luta pelo campeonato. É uma das voltas mais curtas do calendário atual, com sete curvas à direita e apenas três à esquerda, totalizando as dez curvas desse circuito de alta velocidade. A curva 2 mal pode ser chamada de curva em um trecho de aceleração total. Uma virada à esquerda até a área de frenagem e uma subida na 3. As curvas 1, 3 e 4 são oportunidades em potencial para a ultrapassagem. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Nune se alinha na pole. E Max Verstappen se alinha ao lado. Continuando ao longo do grid, nós temos... Leclerc, Sainz, Hamilton, O Fernando Alonso O Oscar Piastre Pérez Stroll Bottas Ocon Hulkenberg Tsunoda Gasly Albon De Vries Sargent Magnussen Joe E Lando Norris Larga no final do grid. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre Nunes. Como você avalia o desempenho deles até agora na temporada? Eles estão indo muito bem até o momento. O desempenho em algumas corridas foi excelente, mas o que mais tem me impressionado é a consistência da equipe. Se continuarem nesse ritmo, vão fazer bonito na corrida hoje. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Certo. As verificações do sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação. E por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da volta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estacionou bem demais, colega. Vamos tentar conseguir uma vantagem sobre os pilotos ao redor quando for dada a largada. Fique de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 O TRS agora está ativado. Tchau. 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 Estamos chegando na hora da parada. Você vai de pneus macios. Use mais um botão de ultrapassagem, hora de gastar parte dessa energia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Foi a volta mais rápida da corrida, continue assim. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 9.3 segundos. Amém. 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 Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia. Amém. 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 Temos previsão de chuva dentro de 10 minutos. Chuva em 10 minutos ... Amém. 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 Lewis está parando agora. Lewis está nos boxes. Amém. 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 Safety Car, Safety Car, sem ultrapassagens, reduza o ritmo, mantenha delta positivo enquanto entramos em formação. A CIDADE NO BRASIL Estamos nos aproximando do Safety Car. Não ultrapasse. Você é o líder. Siga o Safety Car. A CIDADE NO BRASIL 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 Mantenha-se constante até o safety car chegar aos boxes. O radar sugere que vamos ter mudança de tempo em aproximadamente 5 minutos, então cuidado. Bandeira verde. 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 Amém. Algumas informações sobre o Leclerc. Ele está com um problema no carro. Vai ficar lento. Amém. Cuidado com esses slicks. Essas condições estão deixando um traçadorioso, mas ainda estamos longe do ponto de troca. Amém. Pelo menos mais 10 minutos até a chuva diminuir. Fique alerta. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 5.1 segundos. Amém. Ok, situação dos pneus. É entrar e pegar agora. Achamos que os slicks ainda podem ser mais rápidos, mas é muito perto e você vai sofrer para mantê-los na temperatura certa. Os intermediários estão prontos para quando você precisar. Ok, colega. Acho que vamos precisar de uma nova estratégia de corrida após isso. Envie algumas opções para você no seu painel IMFD. Lewis está parando agora. Lewis está nos boxes. Sai! Sai agora! Trabalho perfeito. Seu e da equipe, colega. Estamos contentes. O TRS foi desligado pelos oficiais. O TRS vai ficar inativo. O TRS foi desligado pelos oficiais. O TRS vai ficar inativo. O TRS foi desligado pelos doos. A carga da bateria está alta. Vamos usar mais esse botão de ultrapassagem. O TRS foi desligado pelos doos. Amém. 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 Você está lidando bem com esse templo? Estamos vendo a quantidade de água parada na pista. Por enquanto achamos que é seguro continuar com os intermediários. Amém. 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 A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 9.4 segundos. Amém. 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 A chuva forte vai continuar por um tempo. Pelo menos mais 20 minutos de chuva forte. Faça-me um Saul. Ele vai chegar aqui ó tratada. Ele vai chegar. conductor que você lhe fica lá em cima. Um dia 2ou. Use mais um plantão a retratar. É hora de gastar a parte dessa energia. Amém. 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 Estamos satisfeitos por estarmos com os pneus certos agora. Amém. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 16.6 segundos. Amém. 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 SESFankes. Safety Car na pista. O Safety Car foi para a pista. Cuidado com a diferença de tempo. Deixe de alto positivo enquanto chegamos ao pelotão. Reduz a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduz ao ritmo imediatamente. Amém. Certo. Devagar. Devagar. Sua diferença de tempo está negativa. Está rápido demais. Reduza o ritmo. Amém. Aproximando-se do Safety Car. Você é o líder. Não ultrapasse. Fique atrás do Safety Car. Aproximando-se do Safety Car. Algumas informações sobre o Devris. Ele está com um problema sério no carro. Parece que está abandonando. Aproximando-se do Safety Car. Aproximando-se do Safety Car. Música Certo, o safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Vamos impor o ritmo no pelotão no setor 3. Não deixe de respeitar a diferença de tempo até que o safety car chegue nos boxes. Música 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 Ok, tudo limpo. Música Nossa diferença atrás é de 1.9 segundos. Música 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 Música